Vamos de esporte? Vadinha sempre teve muita tradição no voleibol. Desde a década de 1980, quando foi popularizado no país, o esporte é um dos mais praticados nas escolas, clubes e quadras da cidade. Há dois anos, um grupo de amigas resolveu retomar os treinamentos e disputar competições. De lá para cá, a Girls Team de Vadinha tem colecionado títulos, histórias e emoções. Para a conquista do título mais recente do campeonato amador de voleibol feminino, as meninas de Varginha do Girls Team demonstraram muita determinação e estratégia em quadra para enfrentar duas pedreiras na competição em Paraguaçu, os times de Pouso Alegre e da Anfitriã. A vitória em cima do Paraguaçu foi por três setes a um, selando mais uma conquista. Com isso, a coleção de títulos destas meninas talentosas só aumenta. O campeonato, a gente já iniciou ele com desafios de jogadoras. A gente tem algumas jogadoras com lesões e no último minuto a gente conseguiu ir. E que bom que a gente conseguiu ir, né? Fomos campeãs. O primeiro jogo foi um jogo muito difícil contra a Campestre. O segundo jogo contra a Pouso Alegre. Uma das nossas principais jogadoras se machucou nesse jogo e nós ficamos muito preocupadas com ela. E conseguimos a vitória contra o Pouso Alegre e fomos para a final contra o Paraguaçu, vencendo também de 3 a 1. Foi um campeonato muito bom para nós porque nós superamos os nossos desafios e com isso o time se fortalece. Nós somos um time de amigas que amam o vôlei, que amam o esporte e decidem estarmos juntas. Somos todas casadas, temos filhos e passamos por essas dificuldades para estar juntos fazendo o que a gente ama, que é jogar. Essas competições são realizadas por meio das cidades e aí eles convidam nosso time. A gente já jogou em Elay Mendes, Paraguaçu, Campanha, tem campeonato aqui em Varginha também. E convidam o nosso time, a gente geralmente paga uma inscrição e aí é do nosso próprio bolso, né? A gente faz uma vaquinha entre as meninas do time, paga do nosso bolso também o transporte quando não é em Varginha e vamos. Nós temos alguns patrocínios que ajudou a fazer a camiseta, mas a maioria mesmo é do nosso bolso. Carinhosamente apelidado de GT surgiu da união de amigas, com o intuito de reviver momentos da adolescência e praticar o esporte que tanto amam, o vôleibol de quadra. Somos atletas, já viemos de base, então a gente já tem isso no sangue, a vontade, o interesse e a gente faz acontecer. A gente faz acontecer, seja pagando, seja ajudando uma outra, porque o nosso time visa isso, amizade e companheirismo. Eu vim de um bairro, né? Eu comecei a dar base de uma escola pública e aí consegui, tanto eu quanto acho que a maioria do time também, a gente consegue. A gente vai, a gente leva título, a gente conhece lugares e tira, tira de droga, tira de problemas de família complicadas, tira. O esporte muda vidas e muda destino. Enquanto você puder, vai continuar jogando. Com certeza, com certeza. Não só eu, mas garanto que o GT também. Com presença constante nos campeonatos amadores regionais, o GT de Varginha pode ficar sem local para os treinamentos. Nós buscamos sempre o apoio, inclusive a gente está em busca de patrocinadores para continuarmos a fazer o que a gente gosta, a continuar jogando. O esporte é vida, o esporte é saúde, faz bem para todo mundo. Acho que todo mundo devia ter um hobby, devia ter uma válvula de escape, que é o esporte. Então, nós estamos em busca de patrocínio para nos ajudar a ir mais em campeonatos, ajudar no custo das viagens, que nós vamos nos nossos carros mesmo. Bom, a partir da informação que nos chegou, hoje a gente treina no Flamengo e a partir de então a prefeitura que vai tomar conta do espaço, a gente ainda não tem uma certeza de como que ficará, mas provavelmente vai suspender todos que estão lá e sim, provavelmente a gente vai ficar sem espaço. Hoje a gente banca o espaço que não é lá, dos mais baratos. A gente tem um patrocínio, mas o patrocínio não cobre tudo. A gente não tem um número grande de atletas que possa ser dividido esse valor e caber no bolso de todo mundo. Então, sim, a gente não sabe, acho que o próximo campeonato que vai acontecer aqui em Varginha agora será em setembro, outubro, por ali. E a gente está à mercê, né? A gente já não tem o apoio, muito o apoio da prefeitura, porque somos times de amadoras e a gente não sabe o que faz. Mas vontade, raça e força não nos faltam e não nos faltará. Esse campeonato de voleibol feminino foi disputado na primeira semana de junho na cidade de Paraguaçu. Parabéns às meninas do GT Varginha e boa sorte nas próximas competições.